Eu quero fazer como eu quero E já antes de começar essa homenagem pra você Se você me permite eu vou dar um depoimento pessoal Tem muito homem, tem muita mulher Que olha um carro de loucura de amor E a pessoa fala assim Deus me livre receber um negócio desse E eu sempre falo pra esse homem e pra essa mulher Fiquem tranquilos, vocês nunca vão receber Porque ninguém gasta o seu tempo e o seu dinheiro com quem não merece Pra receber esse tipo de homenagem O homem ou a mulher tem que merecer Tem tanta mulher que namora uns caras tão zerroela Que a mulher chega pro cara e fala assim Amor, você me ama? O Zé Ruela responde Você sabe, eu não preciso falar Sem contar aquela que casa Faz aniversário Marido vai lá e compra um micro-ondas Uma panela elétrica Reforma a cozinha E ainda tem a cara de pau de olhar pra mulher e falar assim Gostou amor, é pra você Isso não é presente pra mulher, isso é presente pra casa Onde eu quero chegar Pessoa que se predispôs pra te dar esse presente Não quis se identificar Não sei quem é Mas talvez lendo a carta Ou você ouvindo as canções Você consiga assimilar Quem tá mandando esse presente pra você A única coisa que eu posso te dizer Primeiro Parabéns Por você despertar tanto amor em alguém Tanto carinho Tanto respeito e admiração em alguém A ponto dessa pessoa dar pra você O que ela tem de mais precioso E não é A loucura de amor O maior presente que essa pessoa tá te dando Chama-se tempo O tempo que essa pessoa se predispôs Pra escrever pra você Pra escolher as canções pra você E pra te dar esse momento Minha amiga Michelle Eu sempre falo Que durante a nossa trajetória de vida A gente sempre vai receber Minha amiga A vida inteira Dois tipos de presentes Só dois A vida inteira O presente que tem preço E o presente que tem valor Eu vou te dar um exemplo O presente que tem preço Uma calça Uma camisa Um tênis Um sapato Uma blusa Não é? E é legal pra caramba receber Presente que tem valor E eu sempre dou isso como exemplo Se vocês Querem saber o verdadeiro valor Do abraço de uma mãe Pergunta pro filho Que não pode receber esse abraço E ele vai falar pra vocês A falta O valor E o que essa pessoa não faria Pra receber esse abraço Nem que fosse com cinco segundos Eu posso dizer pra você Seus pais Onde estiverem Devem ter muito orgulho da mulher Que você se transformou Do ser humano Que você se transformou Porque Eu sempre falo que Esse país é um país tão difícil Onde a homofobia Impera Minha amiga E a gente quando tem A nossa orientação sexual A gente é extremamente discriminado Mas graças a Deus A gente tá aprendendo Com essas gerações futuras E o que eu posso dizer pra você Minha amiga Não mude Uma vírgula Do ser humano que você é Porque é dessa forma Que as pessoas te olham Te enxergam Te admiram E te respeitam E é por isso que tem o privilégio De estar recebendo Uma loucura de amor Parabéns Por ser tão amada Mas principalmente merecedora Dessa homenagem Pode bater palmas Que ela merece Parabéns de verdade Porque ela sabe Eu vou pedir pra vocês Ficarem ali Junta com a galera Junta lá E fechar a Michelle Aí pra lá Receber esse presente Minha amiga Receba essa mensagem Com muito amor E muito carinho Que essa pessoa Se entregou de corpo e alma Pra te dar esse presente Existem pessoas Que olhamos E logo entendemos Que há algo diferente Com elas Isso acontece com você Há no seu olhar Algo que encanta E tranquiliza Pra falar a verdade Você mais parece Um anjo Você tem uma alegria Que contagia Um estado de espírito Que inibe qualquer tristeza Mas o que mais me encanta É a grandeza Do seu coração Parece que é do tamanho Do mundo Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo Um desses anjos Que de vez em quando Deus permite a eles Darem um passeio na terra E com esse seu jeito De envolver as pessoas De se preocupar Em ajudar a todos E nunca demonstrar Nenhuma decepção Com qualquer pessoa Ao seu redor Quanta capacidade de amar E compreender o próximo Você está fazendo aniversário E o seu presente Só pode ser Toda a felicidade do mundo Porque anjo Só pode vir aqui Para ser feliz Parabéns E feliz aniversário A salva de palmas Para nossa homenageada Eu acho engraçado Minha amiga Que tem muita gente Que as vezes Olha um carro De loucura De amor E eu sempre falo Que Um carro decorado Soltando fogos E entregando presente Você contrata Qualquer Zé Ruela Ele vem aqui E faz isso Em cinco minutos Tem muita gente Que olha um carro De loucura De amor E a pessoa fala assim Meu Isso é muito cafona Isso é muito brega E eu falo E eu falo para as pessoas Olhem para as famílias De vocês Olhem para os parentes De vocês Olhem para os vizinhos De vocês Vocês vão perceber Que sempre o mais cafona E o mais brega É sempre o mais feliz Pode reparar Por que? Porque olha o amor Com amor E não com ironia Ou deboche É a diferença Minha amiga De uma preposição Entre ser feliz E estar feliz Eu quando faço Loucura de amor Michelle Eu gosto muito De fazer uma loucura De amor Da forma como Eu gostaria de receber Para a pessoa Que está recebendo Ter orgulho Do que está recebendo E para a pessoa Que está me pagando Para fazer esse trabalho Saber que cada centavo Valeu a pena Sabe? Não é um trabalho Para a pessoa Vim aqui Passar mensagem Soltar fogos Entregar presente E ir embora Isso aí qualquer um faz Por isso que tem muita gente Que às vezes Olha um carro De loucura de amor E fala assim Nossa, meu Deus Isso aí é o maior mico Não é a loucura Que é mico É a forma Que as pessoas Da loucura de amor Vão entregar Esse presente para você E a dedicação Para te dar esse presente Ela foi tão intensa Que eu tenho um recadinho Que talvez Lendo você Talvez possa saber Quem é Mas diz mais ou menos assim Hoje é o seu aniversário E eu gostaria De dizer a você Alguma coisa especial Eu sei que você Merece mais Muito mais Do que uma simples Homenagem Do que simples palavras Mas o meu coração Ele necessita mandar a você Essa mensagem de carinho E de quem ele quer muito bem De quem ele deseja Votos De que o seu futuro Seja repleto De dias promissores Cheios de alegrias E grandes realizações Que tudo aquilo Que você almeja Deseja E espera Seja realizado Que os seus caminhos Sejam retos E sem tropeços Que todas as pedras Sejam removidas Que você não encontre Obstáculos Em espécie alguma Eu peço Eu peço a Deus Que lhe abençoe Sempre E que lhe ilumine Fazendo a sua vida Em caminho de rosas Eu Eu acho que você Não tem ideia Do quanto você é importante E especial pra mim Você é E sempre será Muito importante Na minha vida E essa foi a forma Que eu encontrei Não pra você Se sentir a mulher Mais envergonhada Da Zona Leste Mas pra você sim Se sentir o ser humano Mais amado do universo Porque agora Nesse momento Eu estou assistindo A sua homenagem Em tempo real E eu estou mais nervosa Do que você Feliz aniversário Michelle Uma salva de palmas Aí pessoal Eu faço Eu faço Um convite Pra galera Que conhece a Michelle Bora cumprimentar A nossa homenageada Não é todo dia Que você recebe Uma loucura de amor Bora cumprimentar A Michelle aí pessoal Será Boa 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 Pode bater palmas que a nossa homenagem já merece aí família Eu queria convidar já que vocês estão pertinho da Michelle Vocês querem mais pertinho dela, junta mais aí pessoal Preciso da energia de vocês Salta a voz galera Música 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 Batei no palmas bem forte pra Michelle aí pessoal Música 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 A CIDADE NO BRASIL